Pessoal, olha aqui ó, a gente fez um vídeo aí como retirar o acoplado do vaso sanitário somente com essa chave que eu consegui e uma chave 24 que tá aqui ó, o soquete 24 pra tirar ó, já mostrei no vídeo anterior, vocês lembram quem assistiu nossos vídeos aí ó essa vai ser essa chave pra tirar o vaso acoplado, não consegui ir com alicate e chave nenhuma e pra tirar o vaso sanitário aqui tá terrível pessoal, só consegui com essa chave aqui ó ó, aqui ó, a gente conseguiu tirar, afoguei e aqui ainda tá dura aqui ainda tá girando o parafuso ali, não sei saiu pessoal ó, tava girando o parafuso também ó ó, parafuso velho né pessoal, isso aqui você não pode mais usar um parafuso desse aqui já tem 5 anos, certo? tem que comprar outro parafuso pra colocar que eu for colocar um vaso novo né pessoal, tá certo? e eu indico a você pra você sempre usar isso aqui ó esse é muito bom parafuso original pessoal, aqui também ó esse eu não consegui tirar com a chave de soquete aí as vezes eu digo a gente tem que ser mecânico ó só consegui tirar com alicate de pressão você sabe o que é um alicate de pressão? você que é pedreiro é um alicate que você prende a porra e usada pelos mecânicos usado muito por funileiro tem um que tem a boca de um jacaré parecido né pessoal então vamos lá galera ó aí depois que você folgou a peça agora hein esse aqui tá terrível deixa eu ver se pessoal, tem um que é menor do que o outro né parece que esse aqui é maior deixa eu ver uma coisa aqui pessoal, uma é chave 12 e o outro é chave 13 agora olha só pessoal a facilidade pra gente tirar isso aqui ó com a chave tetra você roda e você roda quando você vai ele volta a chave somente ó olha pessoal dá pra você ver agora aí ó e depois você vai girando assim ó depois de ficar mole tirou a chave pronto pessoal ó aí eu pergunto pra você não é bom você pegar chaves de mecânico um serviço que você duraria aí poderia até quebrar o vaso e o outro rapaz trincou o vaso aqui ó esse vaso tá trincado ó apertou demais não é apertar demais então pessoal o problema aqui que eu coloquei um rejunto vou ter que tirar esse vaso aí pessoal que ele não sai não ó botei no cimento só de ruim pra evitar mal cheiro aí vou tirar com a talhadeira vou passar uma maquita vai ser trabalho pra mim meu pessoal isso não é rejunto não isso aqui é cimento aqui foi eu o povo antigo fazia isso com cimento esse vaso tem mais de 10 anos eu acho pessoal aí então um abraço Deus abençoe aqui vai ser o dia todo de serviço viu pessoal ele não sai se você for forçar aí você quebra o vaso então um abraço Deus abençoe tchau tchau pra você ser pedreiro é preciso também ser mecânico agora tem que ter chave de soquete tem que ter chave alicate de pressão tudo isso pessoal tá certo olha isso aqui compra separado olha que chave robusta comprei tudo na loja do mecânico então tchau pessoal Deus abençoe tchau tchau Deus proteja tchau 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 tchau